Histórias que a vida conta Cadê o? Pois não Tem muitas pessoas, muitos ouvintes que acompanham a gente há muitos anos e pensam que eu sou um cara sem coração que eu não sou romântico Como assim? Que eu não sou um ser apaixonado Logo o senhor Falam isso de mim E vou contar uma coisa que vou deixar vocês que não acreditem no meu romantismo de boca aberta Esse final de semana eu tive o prazer de ficar de folga três dias Sim Estava ao lado de minha esposa querida Dona Cleide sentada no sofá de mão dada e a Cleide falou Pedro Luiz Está com três dias de folga Por que a gente não aproveita? Eu falei Cleide Aproveitaram que maneira Ela falou Eu de mão dada com ela Ah que bonito Ela falou Por que você nesse final de semana prolongado Não me leva A um lugar que eu nunca estive Um lugar que eu não conheço Levantei-me do sofá Pus a mão no ombro dela E levei-a até a cozinha Pelo amor Pelo amor A hora do Ronco Pandei-me Que bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá